Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, aperta sininho, está chegando aí né, está acabando 2022, rapaz, está chegando aí, 2023, e vamos dar uma olhadinha agora, o que o Baro, tá, o nosso último Baro de 2022, será que ele vai vir bem? Não sabemos né, então vamos dar uma olhadinha agora, vamos dar uma sacada lá, ver o que o nosso Baro tem aqui. Bom, ele está aqui gente, no Relay de Mercúrio, beleza, Mercúrio aqui, e é bom que quem mais se a zero pode chegar aqui, rapaz, então pelo menos a minha continha BBT não posso entrar aqui, vamos ver o que nos espera nesse último Baro do ano hein, ou podia, sabe que no último Baro do ano vem tudo né, sei lá né rapaz né, porque a DE no final do ano, rapaz, é, olha, rapaz, se espremer sai nem uma gota, vamos ver o que vem aqui de bom para nós, vamos ver aqui ó, Nem, nem vi o anúncio ainda, vamos lá ver que veio o nosso Baro, será que vai vir coisa boa rapaz, no último Baro do ano, hum, ou podia vir alguma coisa, podia vir uma coisa assim né, pô, bem vindo a 2023, tal né, nem Baro, cadê tu, já chegou já? Chegou, acabou de chegar ó, acabou de chegar, literalmente, com licença Baro, vamos ver meu amigo Baro, vamos ver se a gente vai se decepcionar ou não, vamos lá, temos aqui um traje tripulante, Ah, já vi melhores, esse é passo, o que temos aqui, esse aqui, Copa Corpo, rapaz, colosivo, uxa vida, confesso que eu não, eu não usei nenhuma build que eu usei isso aqui, sabia? É mod Prime né, mas assim, eu não lembro de ter usado nenhuma build, se alguém tiver, gente, alguma sugestão em qual build usar, em que, tá, no Copa Corpo, ainda tem umas dúvidas sobre esse mod aqui, tá? Ah, temos aqui também aqui, rapaz, uma cauda, rapaz, tá, final do ano, tá, azedo hein, meu Deus do céu, ah, vamos ver, bom, prova vandalizada, é uma arma pra maestria, tá, então gente, como que ela tá, chance crítica, 12%, é uma arma de status, 32%, tá, muito mais status do que, tem um pouco de corte, tem nada né, só mesmo status, tá, maestria 8, já pé aqui, com 110 ducati, é bastante hein, é bastante hein, é bastante amigo, Temos também aqui, uma conta vandalizada, pra maestria também, uma boa status, ó, 45% de status, é bastante hein, puro status, é uma boa, dá pra brincar com o Saramon, eu vou fazer umas buildzinhas pra Saramon aqui, rapaz, Eu tenho uma ideia aqui, falou? Bom, duas armas, né, pra nosso sindicato, substitui maestria, na verdade, né, um glifo do Baro, é Baro, já tá mal esse ano, hein, meu Deus do céu, espero que aqui pra baixo tem alguma coisa, hein, um brinquinho, que, vou te dizer pra coisa, rapaz, não dá nem pra ver, na hora da muvuca, né, tem uma skin aqui do hidroide, já vir melhores, Temos aqui também aqui, uma capa de lona de caminhão, né, capinha feia da desgraça, hein, tá bom, tá valendo, temos aqui, aqui é uma skin, dá quanta, né, rapaz, ó, o bônus de recurso, tá, 400 Ducati, vale 40 patina, né, tá bom, vai, por enquanto, ó, 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 esse glifozinho, achei bonitinho, esse glifo, 90 Ducati, tá, até que passa aqui, aí vem as coisas, glifo, passo, aqui, rapaz, sabe isso aqui, achei bonitinho, meu, eu tenho uma, eu coloquei uma asal, essa skin aqui, ficou bacana, eu coloquei na asal, acho que foi na bala, fica legal, entendeu, gostei, achei bacaninha aqui, Aí um ornamento pra você decorar na sua nave, baro, tá triste aqui, baro, esse mod de arco, mais 100%, como que é, mais 100% de tiro múltiplo, e menos 180% de precisão, rapaz, é, tá, tá, eu só não colocaria esse mod, naquele arco, ou proboscis, Porque, é, seria interessante, talvez eu teste lá, pra ver, peguei um aqui, com Ducati, 300 Ducati, é, só vem nele, tá, e aqui pra baixo, Prime, como que é, melhora o raio de explosão das armas com ataque radial, tá, aonde você vai colocar isso daqui, gente, talvez no Epitaf, Nossa, quem anda antigo vai saber, lembra, gente, essa aqui seria bacana, sabe aonde, na nossa, lembra, nossa, puta, Staticor, e saudade, eu jogava muito com aquela arma, viu, mas agora, né, Staticor era fogo, rapaz, era bom, isso aqui seria legal nela, mas agora, assim, Talvez, talvez na própria, Staticor, aqui, Staticor, não, desculpa, na, Epitaf, tá, temos aqui, um ornamento, não entrou, não é um, um gusta pôr no ombro, coisinha feia, hein, eita, rapaz, Em que isso aqui ficaria bonito, que eu não sei, rapaz, tem gosto, né, aqui é o kit, né, ó, aí o kit, tipo, você colocar aí no seu pé, e também no seu peitoral, show, rapaz, tá acabando aqui, hein, O que nós temos, rapaz? Baro, eu te disse uma coisa pra você, Baro. Esse final de ano tu veio azedo. Vai desgraça aí. Vamos lá, um pôster. Você pode colocar na parede da sua nave lá, se quiser. Temos aqui também um emblema do tigre. Rapaz, eu vou comprar só porque esse é o Tukat, mas não só pra deixar esse embleminha aqui, tá? Oh, isso aqui é legal. Decoraçãozinha, ó. Rapaz, vou vender uns bagulho e comprar isso aqui. Mas não veio esse baro aqui, tá? Ah, rapaz. Outra lona de caminhão aqui. Sabe o que parece lona de caminhão? Não tem aquelas lonas que os caras põem atrás do caminhão? Tipo um caiágua, barro, né? Parece esses trecos, né? Muito suado isso aqui. Aí tem aí uns glifos pra quem gosta, né? Biscoito, essas coisinhas. Rapaz, baro veio ruim. Aí tem essa capinha aqui, tá? Capinha de chuveiro, pra você colocar aí no seu personagem aí. Não parece aquelas cotinas de chuveiro? É, vai tá doado aqui. Aí o caminho da Fai, e como sempre vem isso aqui, né? E aqui pra quem quiser fazer areia de naves. Gente, esse baro veio ruim. Eita, quem vai salvar aqui pra gente? Bom, os mod prime, porque não tem. Mas te confesso, meu amigo, não se preocupa muito, porque o zucate aqui... Rapaz, é o primeiro prime que eu falo pra você que se você tiver o que quiser, não tem importância, entendeu? Esse aqui é o que daria, sabe assim? Se tiver, tem. Se não tiver, não vai fazer falta. Esse mod aqui, talvez eu usaria na Proboscis. Num arco. Talvez terem que ser interessante. O resto, meu amigo, é só isso aqui mesmo que veio, que presta, e as armas. É, meu amigo, espero que o ano 2023 seja melhor. Porque esse baro aqui vem a negação. Jesus amado baro, tu dormiu no chão, rapaz. Nem no sofá, tu dormiu no chão. Deixa o like no vídeo. Um bom final aí pra vocês aí. Um bom começo de 2023. E que Deus abençoe todo mundo, falou? Deixa mais, deixa um like, até mais. Tchau. Baro, tchau. Meu Deus, baro ruim. Eita, droga de baro, meu Deus.